Vocês pediram e eu resolvi gravar o vídeo mostrando como tá o meu Master Set de Charizard um ano depois desde que eu trouxe ele aqui no canal. Então vem comigo porque a gente tem mais de 130 Charizards diferentes pra mostrar e cara, com certeza essa é a minha coleção mais valiosa. Então roda a vinheta porque a gente tem muito Charizard pra ver. Bom galera, então vamos começar aí mostrando né, vocês vinham pedindo bastante pra ver as atualizações. Acho que a primeira grande atualização como vocês já estão vendo né, é que eu mudei de fichário. Agora, esse aqui é um fichário de Top Loader, tá vendo? Então as cartas estão todas em Top Loader agora. E essa foi uma das grandes atualizações também que a coleção sofreu aí no último ano né, que foi eu conseguir um Charizard Shadowless, tá vendo? Ele não é o First Edition né, eu ainda preciso do First Edition, mas eu consegui um Shadowless Charizard Base Set lindaço né. Essa foi uma das primeiras aquisições aí que eu fiz logo depois que eu postei esse vídeo. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal, a gente continua com alguns aí faltando né, os Base Set são bem difíceis. Aqui não mudou tanta coisa desde o último vídeo, eu mantive a mesma organização, tá vendo? Então a gente tem o Charizard Base Set primeira edição em português, a gente tem ele sem ser a primeira edição, todos foil, esse aqui é Base Set 2, a gente tem o de Metal de Celebrações que tá aqui porque ele é considerado uma variação do Base Set. Aqui a gente conseguiu o First Edition Dark Charizard sem ser o foil também, tá vendo? Foi uma das aquisições que a gente fez também desde o último vídeo. Excelente carta né, tá bem bonito, tá com um estado de conservação impecável né, impecável. E eu confesso pra vocês que eu tô adorando cara, expor eles aqui no Top Loader viu, acho que fica muito mais bonito né. Isso aqui a gente já tinha visto, mas sempre é bom ver de novo né, o foil aqui ó, tá vendo? Isso aqui tá comigo desde que eu era criança. Passando aqui pra segunda página, um dos que a gente não tinha também, que a gente conseguiu agora, foi o Blaine corrigido né. Pra quem não viu o vídeo anterior, deixa eu mostrar aqui rapidinho. O Blaine, Blaine Charizard, ele tem essa versão aqui com erro, tá vendo ó, que coloca energia de lutador no custo do ataque e obviamente não faz sentido nenhum né. Então eu já tinha esse aqui e eu precisava do regular né. E aí também foi um dos que eu consegui ó, foi um dos que eu consegui. Ó ele com regular aqui, tá vendo? Em inglês, bonitaço ó, energia de fogo bonitinha. Esse aqui é mais difícil de achar do que com o erro da energia lutadora. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, deixa eu botar certinho aqui, pra não depredar meu fichário. Aqui a gente segue o mesmo padrão da coleção, então a gente traz ali toda a geração Base 7 até Jim Leader e a gente coloca a carta promo no final né. Que é a promo aqui, o CD promo. Aqui a gente ainda não conseguiu o Shining First Edition né. Esse aqui a gente já tinha mostrado no outro vídeo, mas é sempre legal mostrar de novo também. Esse aqui foi um dos que eu fiz upgrade. O nosso era um damage né. Eu agora com a loja do canal eu consegui um com uma condição melhor, tá vendo? Então eu fiz um upgrade dele e coloquei o damage à venda né. Isso é bem comum, inclusive quem faz coleção de longo prazo né. Você pega de repente ali uma carta na condição que você consegue pagar na hora e depois você faz um upgrade né. Então aqui não tem muita diferença né. Ainda preciso do holo aqui de Legendary Collection, mas o Reverse a gente conseguiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é lindo ó. Tá levemente, tá num HP né. Tá vendo? Atrás dá pra ver melhor, ele tá meio surrado aqui atrás. Mas a frente dele tá bem bonita até ó. Esse é um dos mais caros de Charizard aí que a gente poderia tá indo atrás e a gente já conseguiu. Foil muito característico. Muita gente inclusive julga esse como sendo o foil mais bonito de todos os tempos aí das coleções de Pokémon do CG né. A gente conseguiu. Aqui a gente tem o nosso web né. Mas a gente já tinha também. Aqui eu fui basicamente atrás ó. Dos Reverse né. Então se eu não me engano eu não tinha esse Reverse no último vídeo. Eu não tinha esse Reverse aqui, tá vendo? É bem parecido, a gente só vê ó. E aí tá faltando esse Reverse aqui. Só tá faltando um Reverse. Vou acabar pegando em algum momento. Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês também né. Tanto o Charizard Crystal Type Foil quanto o Reverse. Meu Reverse tá em alemão né. E o inglês aqui tá um pouquinho surrado. Não vou nem tirar ele daqui, tá vendo? Tá umas marcas aqui ó. Tá um Damage. Esse é um dos que eu pretendo fazer upgrade em algum momento da minha vida né. Aqui embaixo a gente já tinha mostrado esse aqui. Mas a gente conseguiu esse aqui ó. Ele tem uma estampa ó. Tá vendo? De campeonato ó. Ele foi distribuído ali. Como prêmio. Isso aqui também é muito difícil de achar. Foi bem complicado achar isso aqui. Mas a gente achou, tá vendo? E ele tá ó. Excelente condição. Isso aqui tá SP. Né. Então foi um baita achado aí. Eu gosto muito mais da versão com o logo né. Eu acho que esse logo agrega muito a arte. Então a gente conseguiu também. Foi um torneio nos Estados Unidos né. Aqui o nosso... Acho que ainda permanece o Charizard mais caro da coleção 014p. Vou tirar aqui pro pessoal que não conhece né. Um Charizard que saiu somente no Japão né. Com foil. Ele é a mesma versão desse aqui. Tá vendo? No ocidente a gente recebeu a versão não foil. E a reverse foil. E no Japão saiu a versão foil. Isso aqui cara. Muita gente nem sabe que isso aqui existe tá. Muita gente colecionando Charizard que nem sabe da existência disso aqui. Ele é uma carta promo né. Foi de uma loteria japonesa lá. Que tem ele, tem o Blastoise e tem o Venussauro. Mas eu só tenho o Charizard né. E aqui a gente tem uma outra variação desse aqui. Isso aqui acho que é uma... Eu não lembro se foi uma carta que saiu num chocolate japonês. Mas tá vendo? Ele tem a borda diferente. Ele não foil. É a única versão não foil inclusive dessa carta. Tá vendo? Como a gente tá fazendo Master 7 ó. A gente pegou também. Inclusive eu vou falar meus planos pro futuro pra essa coleção aí já já. Aqui eu acho que a gente não teve nenhuma grande movimentação. Acho que esses dois aqui a gente já tinha. O Delta Species a gente já tinha também. Ah aqui, isso aqui eu não tinha né. Todas as versões. Esse aqui é do chocolate. Esse aqui que é o do chocolate. Aquele chocolate Meiji. Que você encontra na Liberdade. Esse aqui, tá vendo? É uma das variações. É meu plano. Fechando o Master 7. Acho que estão faltando 10 Charizard só pra fechar o Master 7. Eu quero fazer um Master 7 todo ocidental e oriental. Então trazer as versões ali em japonês. Então vocês vão ver até que alguns aqui eu já tô pegando as cartas em japonês também. Loucura né? Esse aqui a gente não tinha né. O Reverse desse level 55. Esse aqui eu só tenho em japonês. Então tem que pegar em inglês né. Ainda tá meio misturadão assim. Mas deixa eu fechar o primeiro Master 7. Depois eu penso no outro né. Esse aqui eu acho que eu não tinha o Reverse Foil também. Achei bem bonito inclusive esse Reverse Foil. Com o Cyrus ali embaixo. Tinha plasma né. Bem bacana. Bem bacana. Aqui a gente já tinha isso aqui ó. Isso aqui pra quem faz Master 7. É uma dor cara. Porque ó. Esse aqui é o Cosmos Foil né. Esse aqui é o Reverse Foil. E esse aqui é o Shattered Olo né. Tá vendo? Ele parece um vidro quebrado. É um dos tipos de Foil que eu mais gosto. Já falei sobre esse tipo de Foil aqui no vídeo que eu fiz pro canal. Falando dos tipos de carta Foil. Então a gente tem que ir atrás de todas as variações de Foil. Tá vendo? E aí cada um obviamente saiu em produtos. Eu acho que esse aqui saiu num baralho. E esses dois aqui saíram na coleção principal né. Que a gente segue aqui ó. Carta Promo né. Do Level X. Do Cyrus. Aqui também a gente começa a pegar um monte de variação de Foil. Tá vendo? Esse Foil aqui é aquele. Que é um foilzinho listrado. Que eu esqueci o nome. Tá vendo? Esse aqui é o Reverse. Esse aqui é o Cosmos. Tá vendo? Tem uns planetinhas. Inclusive tem um planeta meio que Saturno ali. Então são três variações. Esse aqui a gente já tinha mostrado né. Aqui também ó. Esse de Legendary Treasures. Legendary Treasures. O nome dessa coleção. Eu acho que é o Dragon Majesty. Agora eu não tenho certeza. Também umas variações de Foil. Tá vendo? Mesmo padrão ó. Achurado. Com achurado. Aí aqui Reverse. Com Reverse. E aí aqui tem o Cosmos. Aqui tem o Cosmos também. O Cosmos desse é bem bonito. Porque parece que é um efeito do fogo né. Então mesmo padrãozinho. A gente vê uma. Um padrão claro né. Que era adotado nessa época aqui. Bem legal né. Bem legal. Seguindo aqui a gente entra na época do X. X e Y né. Uma das épocas aí mais saudosas aí que a gente tem. Então a gente passa a ter os primeiros Charizards EX. Tá vendo ó. Esses aqui ó. Pra quem só joga. Coleciona agora. Esses foram os primeiros Charizards EX aí ó. A gente tem os Mega também ó. Que já tinha mostrado. Isso aqui mudou pouco né. Eu acho que eu. Essa carta aqui. Não. Não foi essa aqui que eu peguei não. Peguei uma variação. Parecida dela. Que eu vou mostrar mais pra frente. Aqui também ó. Isso aqui era mó baixaria na época. O que mudava é que tem o Mega em prateado. Aqui tem o Mega em dourado. Tá ligado. Uma das maiores baixarias aí que a Pokémon Company já fez né. Só pra vender mais cartas. Isso aqui ó. Eu já peguei. Eu já tinha ele. É. Isso aqui tá até reverse né. Eu tenho que pegar ele foil em inglês. Mas eu já peguei ele reverse aqui. E aqui. Eu peguei o foil em japonês né. Tá vendo. Ele tem um tratamento muito mais bonito que o ocidental. Em algum momento eu vou pegar o ocidental também. Tá vendo. Olha que coisa linda né. Essa purpurina aqui. É. Os foil japonês são absurdos né. Aqui falta o primeiro Charizard de pré-release staff da história. Que é esse ó. De evoluções. Mas eu consegui. Eu não tenho staff. Mas eu consegui o de pré-release ó. Esse aqui é o de pré-release. Também foi uma das cartas mais caras aí. Recentes que eu comprei. Pra coleção. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês ó. Os de pré-release vem com essa. Com essa marca aqui. Tá vendo. É com o logo né. Da coleção. Assim como tem hoje né. Só que a arte não mudava. Esses aqui foram os mais caros. E o staff vai ser mais caro ainda né. Tô bem ferrado. Aí aqui o XY normal. O XY reverse. A gente segue com variações promo do Charizard. Não. Aqui é normal também. É. O relançamento do Charizard. É. EX mais mega. Tá vendo. Bem parecido. Aqui a gente tem um japonês também. Porque tem esse logo ó. Da Pokémon Center. Ele foi lançamento de uma das Pokémon Center. Eu não vou lembrar agora qual exatamente. Mas foi uma das Pokémon Center lançadas lá no Japão. Aí também pegamos. É. A gente segue aqui com outras variações. Esse aqui ó. É bem legal. Cadê. Esse aqui. Eles são bem parecidos ó. Só que esse aqui. Tá ligado. Ele tem um símbolo na carta. Inclusive a gente tem esse Charizard. Eu acho que é em estoque na loja ainda. Então você que não conhece nossa loja aí. Se segue lá. Vim que é o CG Card Shop. O link tá na descrição. A gente tem um desse aqui ó. Tá vendo. Ele tem esse ícone aqui ó. UniKLK. Eu acho que era uma loja de departamento lá do. Do Japão né. Enfim. É uma variação. É. Exclusiva do Japão. Desse Charizard. Você que quer fazer Master 7. Precisa dele aí pra sua coleção né. Isso aqui são coisas galera. Que a maioria das pessoas nem sabem que existe tá. Eu realmente demorei anos também pra ir atrás. Aqui a gente tem o reprint do CD Promo. Esse aqui que é um dos mais bonitos de todos. Já havia mostrado no outro vídeo. Mas vale mostrar novamente né. Que é o do Artbook né. Com o Venusauro né. Inclusive essa arte ganhou continuação né. Mais recentemente ali. No bloco Espada e Escudo né. Tá bem bonito. Tem só um Whitening ali em cima. E eu paguei preço de MP dela lá nos Estados Unidos né. Vamos seguir passando aqui ó. Aqui também segue sem muita novidade ó. Tá vendo. Aqui basicamente ó. Mais variações ó. Aqui o normal reverse. Não foil. Foil. Não. Isso aqui é foil ou reverse? Reverse né. Isso aqui é reverse. Aí o foil aqui embaixo. E aí outros tipos de foil. Tá vendo. Chato. 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 É. Você achar até de ouro isso aqui? Não. Esse aqui é o Galaxy foil eu acho né. Tá vendo. Tem umas estrelas ali. É. Esse aqui é o Cosmos Olo né. Aí o do detetive Pikachu do filme em japonês. Eu preciso pegar ele acidental também. O tag team né. Vocês vão ver que tem vários ó. Esse aqui é o regular. Tem um que é de campeão cara. Que eu acho que você. Ah esse aqui ó. Tá vendo. Esse aqui é do baralho de campeão ó. Então tem essa variação aqui. Ah tem um autógrafo do cara aqui também ó. Tá vendo. Tem um autógrafo. E tem um outro baralho de campeão. Uma outra versão dele também. De baralho de campeão. Que é essa aqui ó. Tá vendo. Então esse Charizard aí ó. Ganhou duas versões de baralho de campeão. E aí que ele tem a assinatura de cada um deles. São coisas também que a galera esquece de botar no Master 7. Mas que a gente tem que ter né. Se a gente quer ter todos. A gente precisa ter. Esses aqui foram novidades também. Que a gente pegou recentemente ó. Consegui também esse. Esse aqui eu acho. Era esse que eu já tinha. Não. Esse eu já tinha né. Esse foi o meu primeiro staff. É que eu consegui um outro staff depois. Tá vendo. Então esse aqui é um de pré-release ó. Com o staff. Esse aqui é muito mais caro. E esse Charizard tá subindo muito de preço. Como tudo de Sam & Moon né. Graças a Deus eu já peguei ele aí. Não preciso me preocupar mais com ele. E a gente também tem o de pré-release. Eu peguei o de pré-release normal também. Que eu acho que não tinha. Na... No primeiro vídeo. Que a gente soltou. Basicamente só muda aqui a estampa né. De staff. Mas pra quem quer fazer tudo. Faz uma baita diferença né. Detetive Pikachu. Mais variações de tag team. É. Esse aqui é do filme. Mewtwo Strikes Back né. A gente tem. Tanto o oriental. Quanto o ocidental né. O oriental inclusive é muito mais bonito. Do foil. Tem esse logo aqui do filme também. Aqui a gente segue sem muita novidade. Até que... Ah. Isso aqui é novidade. Aqui a gente pegou. O Charizard Play. É... De prize pack né. Isso aqui eu consegui. Acho que no Laik. Se eu não me engano. Foi. Comprei esse aqui lá no Laik. Paguei uma nota. Lá tem vídeo no canal dele. Inclusive aqui. No vídeo que a gente fez do Laik. Então foi uma aquisição de ano passado. Eu preciso do Play ainda. VMAX. Tá vendo? Tem uma versão desse aqui. Play. Que é caríssimo né. É o único Charizard mais moderno aí. Que falta pra gente. Na verdade falta ele. E um outro também ó. Isso aqui também tem variação de Play ó. Aqui ó. Reverse. Aqui tem o holográfico né. Que tá em japonês. Vou ter que pegar o inglês. Mas esse é baratinho. Aí o Reverse. Aí o Shatter de Olo. Tá vendo? Vidrão quebrado. E aí tem ele Play também. Então a gente pegou também. Shine. 25 anos. Eu tenho tanto a versão japonesa. Quanto a versão em português né. Ocidental. Esse aqui também. Play. Tá vendo? Esse aqui eu comprei lá na TCG Collector. Lá nos Estados Unidos. É. Mesma coisa também. Aqui a gente também tem ó. O Veastro Play. Inclusive é um dos que eu mais gosto. Eu acho que fica muito bonito esse. Esse logo aqui. Com esse contraste né. Da carta. Ó. Esse aqui também é sensacional. É mais recente. Mas é uma continuação daquele que eu falei pra vocês né. Do Charizard ali. Enfrentando o Venussauro. Muito brabo. Que a gente já tá entrando em coisa bem mais moderna né. Pokémon GO. A gente não tinha o Reverse na época. Agora a gente tem. É. Charizard Radiante em japonês. Tem que pegar ali em português. Ou em inglês também. É. Eu antes não tava me ligando muito nessa coisa da língua. Então eu pegava qualquer versão ali. Mas agora eu quero ter um Master Set ocidental e oriental. Então eu vou ter que pegar mais algumas coisas ali né. Aqui com o Leon. Muito bonito. Charizard V. Veastro. É. Esse Veastro aqui. Ele é aquela variação acho que de. Crown Zinnif né. Crown Zinnif também. Aqui a gente tem ó. O League Play. Charizard Radiante né. A gente pegou ele em espanhol. No Laik também. Mas agora tá bem mais acessível né. Essa carta a gente consegue tirar no Prize Pack. Que a gente ganha nas ligas jogando hoje. É. O Illustration Contest né. Que só tem um. Em japonês. É. Esse aqui era daquela. Aquela Box Promo né. Esse aqui foi um que a gente pegou Staff também. Foi. Só existem três Charizard Staff né. A gente só falta um pra nossa coleção. Tá vendo. De Vives de Voltas. Foi mais fácil de encontrar. Mas já foi bem caro também. E esse Charizard eu gosto muito da arte dele. Então fiquei bem feliz. Da gente conseguir ele Staff. A gente tem a versão de pré-release normal. Special Delivery né. Bem padrão. Aqui já entra coisa moderna né. São as promos ali de. De. De espada e escudo. Então a gente deixa tudo pronto. Os da ETB. Tá vendo. E aqui a gente já entra no bloco Escarlate Violeta. Esse espaço que tá faltando. É pra pegar a versão desse aqui League Play. Que vai sair pra gente agora. Nos packs. Price Pack Series 4 né. Então vai ser um. Já deixei o espaço dele reservado. Vai ser bem tranquilo de conseguir inclusive. E aqui a gente já entra em tudo de Escarlate Violeta né. Então a gente tem. As variações ali. Que saíram obsidianas em chamas. Esse é um dos meus Charizard favoritos né. Abri ele aqui no canal inclusive. Cara. É um dos meus Charizard favoritos de todo tempo. De todos os tempos né. A arte daqui legal. Esse aqui com certeza acho que eu menos gosto de todos. Aqui a gente já vai pra 151 né. Aí abri as três também no canal né. De 151. Esse aqui eu também amo essa arte aqui cara. Eu amo isso aqui né. Isso aqui é maravilhoso também. Muito brabo esse Charizard. Aqui a gente tem uma variação ó. Do de 151. Que saiu só no Japão. Saiu ali num baralho né. Especial. Então a gente pegou também. Esse aqui é o Classic Collection. Tá vendo? Daquele produto lá de 400 dólares. Que eu me recusei a comprar. E aí ele trouxe um reprint do Base 7 ali. Com esse foil. Meio glitter né. Eu tenho que pegar ele em japonês ainda. Porque é bem diferente. É bem mais bonito inclusive. Aqui a gente tem Destinos de Paldeia né. Charizard EX Shine também. Maravilhoso né cara. Sensacional. E aqui eu deixei os espaços. Mais alguns espaços. Pra outros Charizards que vão sair. Inclusive tem um Charizard EX em japonês. Que já saiu com uma arte nova. Do outro baralho lá. Que é Charizard Chimpal. Então já vou tá deixando aqui. E aqui a gente vai colocar os promos né. Então tem esse promo que a gente nunca recebeu no Brasil. Tá vendo. Eu tenho ele em inglês. Trouxe ele lá de fora. E tem esse promo que saiu na box ali. De Destinos de Paldeia. Um dos melhores produtos. E aqui embaixo. São algumas coisas. Tá vendo. Tem alguns em japonês que eu já comecei a pegar. Que eu só tenho em inglês. Então já tô deixando aqui separado. Tá vendo. Depois eu vou reorganizar tudo. E tem esse da Topsom também. Que eu acho que não tinha no primeiro vídeo do canal né. É um outro tipo de carta. Tá vendo. Ele tá damaged. Tadinho. Tá bem. Mas eu paguei quase nada nisso aqui. Isso aqui não faz parte do Master Set. Eu só quis deixar. Pela brincadeira. Então é isso galera. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. A coleção continua. Quero de repente fazer outra atualização dela. Quando tiver mais coisa aqui né. Então se você gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí Tchau.